Oi Pra graduar o R7 tem que se virar no estreito As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na cavela As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na cavela E o R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela E o R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela Esse é o DJ R7, o Didi que manda Se manda acertar, te senta, se manda mamar Tu bamba, se manda acertar, te senta, se manda mamar Se manda acertar, te senta, se manda mamar E o R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela As novinhas tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela As novinhas tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela E o R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela O R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela Esse é o DJ R7, o DJ que manda Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu bamba Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu bamba O R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela O R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela O R7 vai botando, botando, botando O R7 vai botando